Eu vou conversar hoje com o nosso Conselheiro Estadual, Dr. Fabiano Wagner, que na verdade já tem uma longa história aqui na OAB, sempre participou de outras gestões, sempre esteve ao lado, sempre combatendo, auxiliando a nossa classe e hoje, mais uma vez, é representante. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez. O prazer é todo meu. Na verdade, é uma tentativa, porque a gente vê muito, né, Sérgio, aquela coisa do advogado falar que a OAB não faz nada, a OAB é isso, a OAB é omissa naquilo, só que são poucos os colegas que levantam a bandeira e vêm para a trincheira. Então, eu sempre fui membro de diretório acadêmico na época de faculdade, eu sou formado em 1994, já faz algum tempo já. E logo, tão logo eu tive condições, eu entrei na casa como secretário adjunto e logo depois para Conselheiro Estadual e agora me honra a quarta gestão como Conselheiro. É, um trabalho na OAB, eu sempre vivenciei isso, eu vi meu pai e outras pessoas conhecidas, mas depois que eu vim trabalhar, já faz um longo tempo, eu vi como é grandioso, a OAB hoje, ela auxilia muito o advogado. Questões institucionais, ela faz força, nós temos aí críticas aí, seja federal, estadual, ou mesmo aqui, a gente tenta lutar e nem sempre é perfeito, mas é um trabalho de doação. E você que está há um longo tempo, tu sabe disso, a dificuldade que nós temos aí, às vezes o judiciário falido e tem que enfrentar essa? Tem um grande mestre, eu sei que é um telespectador do programa, o professor Godoy, uma vez ele falou a mais pura verdade, o advogado, ele é que nem uma ostra, é o judiciário que é o Omar, que é o Omar batendo no advogado e o próprio cliente, que é a pedra querendo expulsar aquela ostra de lá. Então assim, as pessoas, elas usualmente nos veem como um motivo de chacota. Só que o advogado, ele é essencial à administração da justiça. Se nós formos ver a história do Brasil, enquanto no golpe militar, enquanto o judiciário se calou, o Ministério Público se calou, quem levantou a bandeira pela democracia foram os advogados. Então a ordem, ela sempre foi um instrumento muito importante para o exercício da democracia e nós nunca fugimos dessa obrigação. E o que nós precisamos sim é que o advogado nos reconheça, não como um boleto, que geralmente o colega fica naquela situação, eu sou obrigado a pagar a ordem e tal, mas a partir do momento que você paga, você exige a estrutura. Então a pessoa, o advogado, quando ele está em Fernandópolis, que ela quase lá no Mato Grosso, a trabalho, ele quer uma sala da ordem com uma internet banda larga, um funcionário para atender, essa sala da ordem tem que ter ar-condicionado, uma aguinha gelada, e isso tem um custo para o advogado. Então a partir do momento que você paga aquele boleto, que você é dono daquela instituição de alguma forma, a partir do momento que você é advogado, você paga, você é inscrito, você tem direito a usufruir dos benefícios. Então usufrua, usufrua, cobre, mas também ajude, porque como você bem disse, é a mais verdade, a ordem, todos, pouco importa ser simpatizante do Sérgio ou do Fabiano, todos nós estamos aqui de forma voluntária. Nenhuma função da ordem, ela é remunerada. Presidente de CAAS, presidente de subsessão, de seccional, de OBprev, todos nós estamos na ordem para um bem maior, que é a advocacia. A doação faz parte de quem trabalha na OAB, quando a gente fala, o judiciário falha, não quer dizer as pessoas que estão lá, há uma união, principalmente cidades menores como a nossa, entre os magistrados, funcionários públicos, Ministério Público, há uma harmonia entre os advogados e esses órgãos. Às vezes é uma questão da sistemática, a organização do judiciário que necessita e clama por uma alteração. E aí o papel do Fabiano nisso é importantíssimo, porque um conselho forte, não só para a região, mas para o Estado de São Paulo todo é importante. Nós queremos uma mudança na Constituição para que tenha uma doação maior, nós tivermos um orçamento próprio, quer dizer, enfim, qualquer que seja a alteração, ela é necessária, porque senão a gente fica brigando, brigando, brigando e não consegue ver. E as pessoas que olham de fora, olha, está tudo errado. Exato, e uma coisa que nós brigamos muito, lutamos, acho que o termo seria melhor, é justamente para que também não haja politização na ordem. A ordem não tem que ser para um partido esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, enfim, a ordem tem que guardar a Constituição. Eu não me lembro agora quem foi que disse, mas teve uma feliz expressão que sempre é bom, é sempre melhor, perdão, uma péssima democracia do que um bom regime autoritário. E a ordem, ela prima pela democracia. Nós temos que levantar a bandeira dos desiguais, a bandeira das pessoas que estão em situação de rua, porque a ordem, ela não é só para o advogado, a ordem é uma instituição feita para toda a população como um todo. Nós temos que, somos um dos guardiões da Constituição. É, exatamente. A gente pegou os princípios dos iluministas, Voltaire, Rousseau, trouxemos aqui para o nosso, a nossa mentalidade, seja essa, de igualdade, mas nós enfrentamos o dia a dia, a dificuldade, é um país que teve uma ditadura, depois saiu da ditadura, e depois teve a reabertura, uma Constituição, mas é um país ainda que carece de muita organização. E o papel da ordem, ela é realmente proteger não só os seus, como também a população. E aí, o que a gente faz aqui, campanha e isso tudo, é, na verdade, é um município para nós aqui e um estado para quem está fora. Nós vivemos realmente, nós temos gestão, temos patrimônio, temos e temos a preocupação. Então, realmente, a gente, como se fosse um antepúblico. Não, exatamente assim. E nós temos a preocupação também, voltando àquela chacota, às chacotas de retirar aquele profissional que não exerce codinidade de advocacia. Nós somos a classe que mais tira dos seus quadros inscritos. Nós cancelamos muito mais, mesmo proporcionalmente, que somos muito mais advogados do que médicos, mas nós cortamos muito mais maus advogados do que o CRM, o pessoal da engenharia, corretores de imóveis. Então, quando há penalidade, nós somos rigorosos. Nós somos rigorosos, damos o amplo poder de defesa para aquela pessoa. Existem vários graus de recurso. Você tem os TEDs, depois as câmaras recursais, depois as próprias câmaras de recurso para o Conselho Federal. Ou seja, nós temos três graus de competência, de instância. E se a pessoa ferir com a ética, o dever de urbanidade, enfim, cometer qualquer um dos crimes elencados no Código de Ética e Disciplina, ele é retirado. E esse é o papel do Conselho. Então, nós temos a obrigação e nós zelamos e procuramos o bom atendimento da própria população, retirando os maus profissionais do mercado. Perfeito. Isso é uma questão muito importante, porque a ética tem que fazer parte da sua profissão. É uma profissão que nós atendemos o interesse de outros, às vezes necessitados, e grande parte dos necessitados. E, infelizmente, há maus profissionais, como há em qualquer profissão. E hoje, nós temos muitos advogados, muitas faculdades de direitos, e cresceu muito o número de advogados. E nem sempre agem com uma conduta certa. E o papel que o Fabiano desempenha é um processo, é atuar em processos disciplinares. Eles atuam vendo qual é realmente a veracidade dos fatos, se houve lesão à parte. Ou seja, isso é um processo, e é uma coisa difícil julgar colegas. Não é uma coisa fácil, porque tem N situações, N fatos, nem sempre o que é contado é verdadeiro. A maioria é improcedente das representações. O que existe muito hoje é interessante, é a falta de comunicação entre as pessoas. Então, às vezes, a pessoa entra com uma representação porque, na verdade, ela não estava conseguindo o contato com o profissional que ela contratou, do advogado, para que ele esclarecesse sobre aquele processo que ela está andando ou ajuizou com aquele profissional. Aí ela não consegue o contato, vem para a ordem reclamar que a pessoa não dá a satisfação. Mas, na verdade, o que está faltando é uma urbanidade, é uma tolerância entre as pessoas. Exato. Aí chega que as pessoas não entendem a diferença de sucumbência com honorários advocatícios. Aí o advogado retém a sucumbência que teve a determinação da sentença. Aí a parte acha que aquele dinheiro era dela porque ela já pagou. Não, aquilo lá é do advogado. É um direito do advogado. Então, essas diferenças pequenas, essas coisas pequenas, mas são do nosso cotidiano, acabam trazendo aqui para os tribunais de ética e disciplina. E são arquivados. Tem um outro ingrediente que, antigamente, provavelmente, quando nós começamos ali, não tinha. Eu conversei até em outra entrevista com o Marcelo Massaghali, que é a intolerância. Redes sociais. Hoje se discute. Todo mundo é advogado e todo mundo é juiz num tribunal aberto, embora tenha o marco regulatório da internet de 2013, nós estamos aprendendo. E aí a parte vai e faz uma denúncia livre num tribunal livre de uma inquisição e, às vezes, você não tem como comprovar e aí ela ganha um status muito maior. E aí você acaba sobrando e aí você tem mais um ingrediente para analisar. As bandeiras da ordem, até o pessoal, às vezes, ironiza. Ah, direitos humanos. Então, achamos direitos humanos da ordem. O que nós, na Constituição, fala direito à educação, à moradia, à saúde. E o que é que nós fazemos? A gente tenta buscar aquilo. Aí você vê, recentemente agora, veio uma reportagem falando que o Brasil chegou ao primeiro lugar no mundo de reciclagem de latas, latas de alumínio. Nós chegamos a quase 100% de reciclagem. Esse é bom? É bom. É interessante a reciclagem. Mas é porque nós somos pobres. As pessoas recolhem latas para comer. E ela vai comer uma coisa, não é o filé mignon. Ela vai comer alguma coisa que sobrou para ela no açougue. Então, a ordem, ela prima por isso. Ela vai buscar aquela pessoa. Você vai falar, ah, ela é a Cracolândia em São Paulo. Que a ordem faz... Ela tem um trabalho contínuo dentro da Cracolândia. Mas é o direito de cidadania. Ninguém está naquela penúria. Se o drogano... Ela perdeu a consciência dela. Ela perdeu a noção de família. E a ordem tenta buscar esse resgate. Então, a sociedade tem que ver a ordem não só como um ponto qualquer, e sim como um todo. E o papel do conselho é esse. Então, a partir do momento que você é guardião... Então, eu sou guardião das diferenças sociais, das bandeiras dos desiguais e tudo mais. Como da mesma forma que o conselho tem uma importância muito grande de fiscalizar também a direção da entidade. Então, a ordem, as receitas, tributação, pagamentos... Então, a função do conselho também é a de fiscalização financeira em cima da diretoria. O seu exemplo foi muito importante e traz a realidade, que é o abismo social que tem no país. Então, quem cata lata está fazendo isso porque não tem outra oportunidade de emprego. E se tem muita lata é porque tem uma gama da sociedade que tem dinheiro para gastar. Nós vivemos um abismo. E como essa intersecção e a distância entre uma e outra, ela precisa de auxílio. E é um dos papéis que a OAB faz. Com relação ao que o Fabiano disse de muito importante, também fiscalizar, porque nós temos orçamento de um município, o Estado. Nós temos ali, precisamos gerenciar, ter gestão para que pudermos auxiliar todo. Para fiscalizar, auxiliar a sociedade e fiscalizar dentro. Então, realmente, acaba sendo um trabalho importante. O Fabiano sai daqui, vai a São Paulo, fica um dia, assiste, julga. E tudo isso é muito importante a gente trazer à lume a importância da doação. Então, sempre que eu estou conversando com uma pessoa, foi uma coisa que eu aprendi a valorizar muito a que o advogado está fazendo. Nós temos uma gama de coisas. Temos comissões de desigualdade racial, desigualdade de gêneros. Nós temos muita coisa. E o direito está sendo substituído. Tem jovens aqui, Fabiano, que estão tratando direito espacial. Aí você fala, direito espacial? É. Outro dia caiu um foguete do Elon Musk, caiu no interior do Paraná. Você mata alguém. E se traz incêndio? Alguém tem que estudar isso. O mundo está muito dinâmico, as coisas estão mudando. O jovem está com garra, está para poder lutar, para transformar. O advogado antigo, ele está se adaptando à modernidade. Tudo isso foi feito em um processo. Teve auxílio, sala para auxiliar o advogado. E isso vem da quê? Vem da verba? Vem do que você contribui? Para ser auxiliado, eu preciso contribuir. Quer dizer, então, é um mundo todo que precisa de colocações. E as pessoas precisam entender isso. É, o que você não pode também, Sérgio, assim, quando você abraça a advocacia, você resolve, eu quero ser advogado, né? Porque primeiro você cursa direito, aí você se forma em bacharel, aí você vai escolher a tua profissão. Você pode ser advogado, promotor, juiz, enfim, um leque de profissões imensas. Quando você fala que você quer ser advogado, você tem que aprender que uma das funções da advocacia é chamar para você próprio o teu dever. Então, um advogado, ele não pode transferir os seus deveres para uma diretoria. Aqui em Santos nós somos cinco. É o Rafael mais os outros quatro da diretoria. E nós somos, salvo o melhor juízo, nove mil advogados inscritos em Santos. Você não pode querer que esses cinco, que são pessoas que fazem a abdicação à sua família, ao seu próprio escritório, resolvam um problema que é aquele colega. Por exemplo, uma coisa simples, você está na fila do fórum, você vê um outro colega sendo cerceado na sua prerrogativa. Aí você faz do seu inconsciente, se fosse comigo isso não acontecia. Está acontecendo. Porque quando você vê um colega sofrendo uma violação da prerrogativa, é a tua prerrogativa também. Então, assim, nós advogados, nós temos que mudar. Outro fato, que nem a ordem, essa presidência da doutora Patrícia Vasolini, o conceito dela de igualdade de gênero, para você ter uma noção, nós brigamos hoje, que os partidos políticos falam, não, que X percentual, se eu não me engano, um terço tem que ser de candidatos mulheres. Ok, perfeito. É uma forma de inserir a mulher na política. Perfeito, concordamos. Agora, a ordem quer outra coisa. Eu quero um terço das cadeiras para as mulheres. Então, se aquele... Vamos falar da Câmara dos Deputados, e tem 100 vagas para fazer a matemática fácil, 33 vagas têm que ser mulher. Se aquela mulher tiver um décimo dos votos do 33º homem, pouco importa que aquela vaga é da mulher. Então, parar com a história de brincar com o gênero, com a igualdade de gênero, e sim brigar pela igualdade de gênero, é evoluir a sociedade. Essa é a função da ordem. E isso é a necessidade de todo advogado ingressar. Eu vi há pouco o programa do Marcelo, convidando o pessoal para a comissão dos condomínios. É, como você bem me lembrou, tirando a comissão de ética e disciplina, que é um ato privativo do advogado, que só um advogado pode penalizar um advogado, ou fazer cumprir o estatuto, todas as outras, as casas são abertas. É só mandar para a diretoria, no caso de Santos, lá para o Rafael, para fazer parte da comissão e ingressar. É uma coisa muito importante a sociedade se unir como um todo para você poder exigir. Porque enquanto não houver a união, você não pode exigir nada. E a ideia de você ter... Gerações passadas tiveram... Nós tivemos muitos exemplos bons aqui. Tivemos grandes advogados, grandes seres humanos que exerceram a advocacia. A advocacia que nós começamos hoje não existe mais. É porque ela era analógica. Hoje é digital, era artesanal. Então você tem uma outra situação. Mas essa integração, essa unidade da sociedade com os advogados, e dos advogados com os advogados, ele é de suma importância para a sua carreira, advogado, e para você, cidadão. Por quê? Fazemos uma sociedade mais forte, para isso nós temos que saber os problemas que ela tem. E não adianta vir com... Olha, porque a expectativa... Tem que arregaçar as bandas e participar, trabalhar e entender, ver os seus direitos. Menos ódio, mais entendimento. A imposição das cadeiras para as mulheres não é... Nós não queríamos imposições, nós queríamos que fosse natural, mas só assim, só botando o pé na porta e abrindo, que as coisas vão modificar. Por quê? Tem grandes advogados, grandes advogados que passaram, eu vou falar aí, grandes advogados, Maria Helena de Dinta, Ada Plegrini, grandes juristas, que é a doutora Cláudia Marques, que é uma referência para o Código Consumidor, quer dizer, tem grandes juristas, e elas não precisam ter uma cadeira solucionada, elas são. Então, só assim é que a sociedade muda. E para isso, precisa de um empurrão. O nosso tempo aqui é curto, eu quero agradecer. Fabiano, Fabiano, você tem que voltar aqui, porque o teu trabalho é de grande destaque, além da tua experiência, porque você já passou por gestões de diretoria, eu acho que foi com o doutor Norberto, ou o doutor Rodrigo Lira, foram de diretoria duas com o Rodrigo Lira, seis anos. Com o doutor Rodrigo Lira, que teve aí à frente, fez um trabalho ótimo também na casa. Enfim, embora, às vezes, a vida te leva para lados distintos adversários, somos todos advogados, todos amigos, e isso é que tem que ficar sempre presente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, só lembrando a todos, que em Santos, nas cidades de Santos, nós fomos em quatro conselheiros, é o Marcos Vinícius e o Renço Gomes, a Isabela de Castro, a Flávia Nascimento e eu. E, obviamente, que São Vicente tem os seus conselheiros. Então, assim, todos nós estamos à disposição da advocacia e da sociedade como um todo. Estou às ordens de todos.